Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí pessoal, como que cês estão? Eu espero que 100% e hoje eu tô aqui pra trocar uma ideia bem bacana com vocês sobre Hellblade 2 sendo uma saga. Eu acredito que seja um bate-papo bem, assim, casual, não é uma coisa, assim, técnica, profissional, né? Até porque a intenção do canal nunca foi essa, tá? A intenção é compartilhar com vocês a minha visão do jogo sobre, tipo assim, aquela coisa que eu sempre gosto de falar, né? A minha experiência no jogo, a história, a jogabilidade, né? Enfim, todo o escopo que o jogo oferece ali, o que eu achei disso, tá? No final do primeiro episódio que eu gravei ali, eu comentei sobre eu não achar o jogo uma verdadeira obra next-gen, entendeu? Mas a galera, tipo assim, ó, levou isso de forma... a galera não, né? Uma ou outra pessoa levou isso de forma literal, né? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, Hellblade 2 sendo uma saga, ele é um jogo da hora, sim, ele é um jogo da hora. Mas eu acho, talvez é um erro meu também, eu esperei mais do que ele veio, entendeu? Por que que eu esperei mais do que ele veio? Talvez é porque faz mais de, sei lá, 15 anos que ele tá sendo produzido, né? Talvez porque a Microsoft, ela falou que suas maiores receitas e um dos seus maiores investimentos seriam em Starfield e também em Hellblade, né? Então assim, talvez eu esperei mais de uma coisa que, assim, não me surpreendeu, não surpreendeu a mim, entendeu? De forma que eu esperava. Talvez surpreendeu você, sim, tranquilo, não tem problema. Talvez você achou o negócio, o melhor jogo que você já jogou da sua vida. Sem crise, não tem problema. Mas pra mim não foi isso, tá? Não tô dizendo que o jogo é horrível, tá galera? Muito pelo contrário, vamos trocar uma ideia bem breve, bem bacana e objetiva, tá? Bem casual, como eu falei pra vocês. Hellblade 2 sendo uma saga, a gente sabe que chegou no Game Pass, chegou pro Xbox Series e também chegou pro PC, tá? Eu joguei via Game Pass, a Microsoft não mandou o jogo pra mim. Tudo bem, eu entendo perfeitamente, né? Eu não tenho contato com eles e acredito que eles não tenham o meu contato também, ou sei lá, né? E essa experiência que eu tive com o Hellblade sendo uma saga, nesse processo, nessa história toda do jogo, foi uma experiência boa, foi uma experiência agradável, mas parece que não foi uma experiência que me pegou tanto quanto quando lançou o Hellblade Senna's Sacrifice. Mas por que isso, SPL? Só porque o jogo lançou no Playstation? Não, galera, não é por causa disso, tá? Até porque eu joguei o Senna's Saga no PC, tá? Não foi no Xbox. Eu joguei através da RTX 4090. Detalhe, hein, essa experiência que eu tô falando pra vocês é baseado no que eu joguei. Eu joguei no PC, contudo, no máximo, na RTX 4090, tá? Pode ser que a sua experiência mude, pode ser, né, que seja diferente pra você. É o seguinte, a experiência que eu tive com o jogo foi legal, mas eu acho que assim, ó, quando lançou o Hellblade Senna's Sacrifice, ele foi uma, tipo, vai ser uma pegada novidade pra gente no mundo dos games, fala sério. Ele foi uma coisa que nos intrigou ali, né? É um jogo que foi curto, né, semelhantemente curto como foi o Hellblade do Senna's Saga, que eu acho que deveria ser um pouco mais longo, mas isso aí depois a gente vai conversar. Ele foi um jogo mais ou menos ali de seis, de cinco a seis horas de duração, como foi esse novo agora também. Mas ele foi uma novidade no mundo gamer, né? Falava sobre a história de uma personagem com problemas de esquizofrenia, né, que enfrentava suas próprias psicoses ali, e detalhes que não me agradaram no Hellblade Senna's Sacrifice, eu achei que eles iam corrigir no Hellblade Senna's Saga. E eles não corrigiram que é a dublagem em português brasileiro. Eu tive, cara, eu tive que ler um comentário falando que não ia dar bem uma dublagem em português brasileiro nesse jogo. Galera, não tem cabimento. Um comentário desse, velho, não tem cabimento a gente ler um comentário desse, porque assim, ó, quando a gente pega obras semelhantes a uma atmosfera pesada como o Hellblade, igual a gente pega Death Stranding. Death Stranding é um jogo que ele passa uma atmosfera de horror, assim, sabe? De... a gente fica com uma opressão, assim, igual em Hellblade, sabe? É uma atmosfera pesada. Eu acredito eu que Hellblade, ele se aprofunda ainda mais nisso de forma mais frequente, digamos, pela sua linearidade, tá? Mas eu acho que Death Stranding, ele faz um trabalho muito bem nisso também, nessa... nesse quesito de atmosfera de horror. E, cara, dublagem de Death Stranding é maravilhosa. Maravilhosa, tá? E eles deveriam, sim, colocar uma dublagem em Hellblade. Por que que eu falo isso, galera? Por quê? Porque Hellblade, a gente não tem só a dublagem da Senua. A gente tem voz aqui, voz aqui, narração aqui, narração... Cara, tem hora que você tá lendo a legenda que você... É voz que não cabe mais, entendeu? Então eu acho que a dublagem em português brasileiro, ela ia filtrar um pouco mais essas vozes que iam vir e a dublagem da Senua ia sair, né? A narração ia... Eu acho que ia ficar muito... Assim, o jogo já é imersivo, mas ele ia ficar muito mais imersivo, tá? E se a gente acha que não ia dar tanta imersão em um jogo dublado, é porque quem fala isso não conhece os dubladores brasileiros, tá? Vocês até desculpam falar isso, mas... Você que fala que a dublagem brasileira não traz tanta imersão é porque você não conhece a dublagem brasileira, tá? Feita de forma amorosa, né? Bem feito, negócio caprichado. Eu sei que tem jogos como Red Dead Redemption 2, ele é muito difícil de fazer uma dublagem em português brasileiro, né? Porque ali a gente tem um mundo mais ali variado, né? É... É... Como que eu falo pra vocês, assim... É... Etnias diferentes, né? Pessoas diferentes, culturas diferentes. É muito Old West. É uma coisa... É muito difícil. Eu confesso que não é fácil de fazer. Mas quando a gente fala de uma abordagem incrivelmente linear como a de Hellblade, dá pra fazer e dá pra fazer de forma caprichada. Tem gente que fala... Ah, tem... Eu vi um comentário, teve uma pessoa que comentou falando assim, ó, não, o jogo ele tem que ficar bom só num idioma só. Não tem que ter idioma nenhum mais. Cara, pra ficar bom num idioma só, então, tinha que ser um idioma nórdico, velho. Tinha que ser uma coisa mais relacionada a isso. Tá ligado? Porque eu acho assim, ó, que vários idiomas, quanto mais idioma, mais... Mais benéfico pra todo mundo. Enfim, a experiência que eu tive com Hellblade 2 sendo uma saga é uma experiência legal, é uma experiência bacana, mas é uma experiência que não me impactou tanto assim como o Senna Sacrifice por ele ter sido uma novidade, né? Quando a gente fala de inovação, cara, eu senti que o Senna Sacrifice pecou demais. Mas demais da conta. Demais. O que ele trouxe pra gente de inovação? Ao meu ver, tá? Ao meu ver o que ele trouxe de inovação, pode ser que a sua opinião mude também, tranquilo. Ao meu ver, galera, o que ele mudou de inovação foi os gráficos. Vamos falar a verdade, né? O gráfico desse jogo é animal. É animal sim. Só que quando eu falei que eu não acho que ele é um next-gen full, tá ligado? O que eu tava querendo dizer? Vocês até me desculpem, às vezes eu falei de forma errada, né? O que eu tava querendo dizer pra vocês é que assim, ó. Eu já joguei Uncharted 4 no PC com a taxa de resolução, com a escala de resolução 200%. Galera, vocês já jogaram Uncharted 4 com a escala de resolução em 200%? Meu irmão, você não tá entendendo. O negócio é fora da curva, tá? E quando a gente pega também o The Last of Us 1, quando ele saiu no PC, apesar dele ter uma otimização porca, tá, Night Dog? Otimização porca. Ele ainda ofereceu uma experiência absurda, tá? Uma das melhores experiências que eu tive. Se você não viu o The Last of Us Part 1 na RTX 4090, eu fiz série dele completa lá no SPL Gameplays. Depois vocês visitam, vocês veem que assim, ó. É uma coisa realmente assustadora de bonita. É muito bonito, tá? Quando eu olho pra Hellblade Sena Saga, ou Hellblade 2 Sena Saga, eu acho que ele é um jogo muito bonito. E assim, ó. Só que eu acho que ele é um jogo bonito na sua... Ele é muito bonito na ambientação. Ele é muito bonito em certos detalhes. Ele é muito bonito na execução do Metal Human. A captura facial, a musculatura facial dos personagens é... No Hellblade foi algo de ponta, velho. Foi pra mim, foi algo... Uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Mas, não sei, parece que o personagem, né? A textura da personagem, a textura dos personagens em si, eu não sei, cara. Talvez é da minha cabeça isso aí, porque não é possível. Parece que tá meio embaçado, sabe? Parece que o jogo poderia ficar mais polido. Poderia ter entregado um trabalho melhor, entendeu? Eu acho que poderia ter, sei lá... Feito algo digno de next-gen, Xbox Series X, né? PC, fullzão mesmo, tá ligado? Mas eu acho que o jogo em si, ele é muito bonito ainda, tá? Eu não acho que ele entregou uma coisa assim, ó. Que me impactou, assim. Talvez pelo fato de eu já ter tido experiências superiores, né? No que diz respeito ao PC, né? Porque, assim, eu nem falo de Playstation, porque... Claro, Playstation, ele oferece visuais muito bons também. Mas, assim, ó. Quando a gente fala de gráfico, eu acho que console nem entra na jogada, tá? A gente tem que falar de PC full, né? Pra gente realmente ter a experiência máxima da coisa, pra gente poder compartilhar o nosso ponto de vista. Então, eu acho assim, ó. Não sei como é que tá o Hellblade no Xbox Series X, tá? Como eu falei pra vocês, uma experiência baseada na RTX 4090. Então, assim, o que eu vi de gráfico no jogo é, assim, é muito bonito a ambientação. É muito bonito mesmo, de verdade. Os detalhes é muito, muito legal. Mas quando a câmera resolve ir perto do rosto da Senua, né? Dá um rodeio nela, não sei. Parece que pra mim não ficou legal, não. Acho que poderia ter ficado melhor, né? Tem certos momentos no jogo. Eu acho que o Blur, o Blur, ele... Eu tentei mexer nas configurações. Eu não senti uma liberdade de configuração gráfica no jogo. Eu acho que ele poderia ter oferecido uma liberdade muito maior nas configurações gráficas. Cara, borda com tela preta, meu irmão. Cara, isso aí... Ah, mas é uma experiência cinematográfica. Meu irmão, quantas experiências cinematográficas que nós temos no mundo dos games hoje que não tem borda com tela preta? Tem um monte, cara. Uma experiência cinematográfica. Pra mim, The Last of Us é uma experiência cinematográfica. Não tem um monte de gente que fica assim, ó... Ah, The Last of Us é um filminho pra ficar apertando botão. Cara, é experiência cinematográfica. E não tem borda com tela preta, não. Isso nem no PC. Se você pegar o The Last of Us no PC, não tem borda com tela preta, não. Isso aí, pra mim, foi... Meu Deus, cara. O jogo tá sendo produzido faz quanto tempo? Cara, vamos entregar Hellblade? Tá ligado? Ultrawide, o negócio... Vamos entregar a experiência completa pro público. O público merece, pô. Quanto tempo vai que esse jogo tá sendo feito? E outra, a gente tá falando de Microsoft, velho. Não fica falando de economizar recurso, não. Não, eles fizeram isso. Eu vi certos criadores de conteúdo falando assim, ó... Não, eles fizeram isso que é pra economizar recurso. É porque assim, ó... Pra não jogar recurso fora... Ô, gente, cria vergonha, gente. Economizar recurso... A Microsoft economizar recurso? Ó, eu penso assim, ó... Essa é a minha opinião. Microsoft hoje, ela precisa... Ela precisa... É necessidade. Principalmente pelas coisas que tá acontecendo aí agora, dela mandar um monte de gente embora e coisa do tipo, mas isso aí não vem ao caso. Ela precisa entregar uma produção best-seller? Ela precisa entregar um blockbuster? Ela tá precisando disso, cara? Ela precisa disso? Ah, não. Ela não precisa de dinheiro. Claro, mas ela precisa entregar uma coisa que entra em competição no mercado. Entendeu? Eu, assim, ó... Olha, se a gente fosse entrar em assunto de Game Pass, de Microsoft, de essas coisas tudo, até o serviço de assinatura da PlayStation também, eu sou um cara que, assim, ó... Isso aí pra mim não faz nem diferença, tá? Ah, mas é porque você ganha o jogo. É porque assim... Não. Muitos jogos, se vocês não sabem, muitos de nós criadores de conteúdo, muitos jogos a gente tem que comprar, galera. Muitos. O que eu tô querendo dizer é igual a Netflix. Eu sou assinante da Netflix. Eu era assinante da Netflix. Uma coisinha ou outra ali que me impressiona. Eu não fico assinando essas coisas, não. Entendeu? Eu acho que, assim, ó... O que que o mundo dos games tá precisando hoje? De bons jogos, meu irmão. Tá precisando de experiência top. Negócio bem feito. Entendeu? Entrega o negócio lá com a tela cheia. Pelo menos, meu irmão. Pelo menos. Pelo menos. Ah, mas o jogo tá no Game Pass. Tá bom. É da Microsoft. Mas quem não quiser assinar o Game Pass e quiser comprar o jogo, pode acontecer. Tem gente que... Eu conheço pessoas que não querem assinar o Game Pass. Querem comprar o jogo. Meu irmão, vai pagar R$240 no jogo. Com a tela, com a borda preta lá. Sem legenda. Sem dublagem em português brasileiro. Entendeu? Tem coisas que, assim, ó... Cara, entregou o visual do jogo bonito. Entregou um monte de coisa boa. Por que que não entrega o pacote completo pro usuário, cara? Ou pelo menos dá liberdade pro usuário tirar a tela preta. Entendeu? Eu acho que... Ah, mas a tela preta não atrapalha. Tá, cara. Depende. Às vezes o cara não tem um monitor tão grande também, né? Às vezes o cara vai jogar com um monitor pequeno, o negócio fica menor ainda. Experiência, sei lá. Nerfa demais. E eu acho isso. Os gráficos do jogo em si... É assim, ó... É um visual bonito demais. Não tem o que falar. Hellblade 2 sendo uma saga, ele apresentou visuais incríveis, tá? Incríveis, né? São visuais que se encaixam em next gen. São visuais que se encaixam na nova geração. Mas eu acho que não são visuais que superam outros jogos que já fazem um belo trabalho nisso também. E que às vezes nem usa Unreal Engine 5. Nem usa. Tem jogos aí com visuais incríveis que nem usa Unreal Engine 5. Mas ele se encaixa bem. Ele saiu muito bem nisso. Uma coisa que assim, ó... Eu fiquei incrivelmente surpreso nesse jogo. Que ele fez um trabalho assim, ó... Espetacular. Espetacular. Eu acho que eu nunca... Eu não vi nenhum jogo que fez um trabalho tão incrível quanto ele no que diz respeito aos aspectos sonoros do jogo. Caras, o que que é isso, véi? É um negócio bineural. É assim, absurdo. A gente... Teve uma casa... Teve uma hora que eu entrei dentro de uma casa lá que eu escutei bebê chorando no fundinho. Parece que ele tava... Cara, parece que ele tava do meu lado aqui, ó. O sistema sonoro desse jogo é implacável. Pra mim foi uma das coisas mais incríveis que eu vi em um jogo, tá? E eu volto a dizer aqui, pra vocês não ficarem com raiva, tá? Os gráficos do jogo pra mim continuam incríveis, tá? O jogo é bonito, tá? Mas eu acho que ele pecou em muitos aspectos de textura da personagem, de... Enfim, o blur do jogo, essas coisas. Eu não senti liberdade de customização gráfica no jogo, tá? Então, assim, eu acho que poderia ter sido melhor. Não sei o que eles vão fazer lá pra frente no jogo, se vai ter atualização, coisa do tipo. O que eu tô falando pra vocês é o que eu... É a experiência que eu tive no jogo, né? É... O que que eu vi. Então, assim, eu acho que... Ficou devendo uma coisinha aqui e outra ali. Agora, uma coisa que pecou demais, cara. Dublagem português brasileiro, cara. Pecou demais. Galera que fala que esse jogo não poderia... Esse jogo não poderia ter dublagem português brasileiro, porque senão ia ficar ruim. Galera, assim... Meu Deus, cara. Vocês não... Eu acho que esse pessoal que comenta essas coisas tá por fora da dublagem brasileira. É sério, tá? Sem, né... Desmerecer qualquer âmbito da dublagem brasileira. Mas, assim... Fala, fi. Faz um trabalho bem feito. A Microsoft investe numa dublagem caprichada mesmo. Um negócio... Digno mesmo. Rapaz, a imersão fica boa demais da conta, tá? Jogabilidade do Hellblade... Do Hellblade 2 sendo uma saga, assim, ó... É sendo uma saga Hellblade 2, né? Não sei porque que inverteu isso, mas tá bom. A jogabilidade desse jogo é uma jogabilidade muito boa, mas, assim... Sempre tem um mais, né? Mas, assim, ó... Quando a gente olha pro Hellblade 1 e pro Hellblade 2, eu não vi inovação. Não vi. Não vi nenhuma inovação. A inovação que eu vejo até o momento entre um e outro é visual gráfico. Visual gráfico que eu falo, assim, ó... Visual gráfico em... 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 Em ambientação. Melhoria de áudio também. Achei muito bom, né? É... 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 Eu achei, assim, que... A jogabilidade, ela é... Ela é muito limitada. Ela limita demais a Senua. Demais. A Senua só tem movimentos específicos, nichados, limitados. Sabe? A gente parece que não tem uma liberdade de combate mais variada da personagem. Eu não tô falando que ela é um... Ela deveria ser um Kratos da vida. Não, não é isso. Entendeu? Eu acho que eles deveriam explorar isso melhor. A gente tá falando de um jogo que faz anos e anos que não lança. Se a gente parar pra ver essa aventura da Senua, quanto que ela não já aprendeu de combate? Quanto que ela não já aprendeu de sobrevivência? Quanto que ela não já aprendeu de experiência em uso de espadas e coisas do tipo? Muito! Ela deveria ser uma personagem mais experiente nesse novo jogo. Eu acho que ela deveria ser mais versátil no uso das armas. E eu achei que ficou extremamente limitado comparado ao primeiro jogo. Tipo assim, ficou mais ou menos igual o primeiro jogo. Não mudou muita coisa. Entendeu? É bater e defender. Bater e defender. Não tem uma... O que eu tô querendo dizer é que a limitação de movimentações que a personagem tem, de presets que a personagem tem, são muito pequenas, velho. Muito pequenas. Eles não exploraram isso. Parece que fizeram de forma assim... Vamos usar a desculpa daquele que defende isso, né? Ah, eles limitaram recursos. Limitar recurso o quê, galera? O jogo é pra ser um blockbuster, né? Ah, não. Mas, espera. Você tem que entender que o jogo não é um triple A. Tudo bem, não é um triple A, mas, cara... Um monte de jogo veio aí e decepcionou. Cara, mas investe no trem, cara. Sabe o que dá impressão, galera? É de que só quer guardar dinheiro no bolso. Não quer tirar. Só quer guardar. Não quer tirar, entendeu? Quer ver retorno, mas não quer investir no trem. Entendeu? E então, assim, eu acho que ficou limitado. Poderia explorar isso melhor. Acho isso. Uma das coisas mais impressionantes que eu me deparei nesse jogo também, que, assim, fenomenal. Fenomenal. Foi a atmosfera do jogo, cara. Cara, eu tava jogando o jogo de noite. Mano, o negócio é absurdo. É animal. A atmosfera desse jogo aqui, eu acho que, assim, ó... Nenhuma outra me pegou tanto quanto esse jogo, a não ser Alan Wake 2, que foi, assim, ó... Fapo! Foi animal, Alan Wake 2. Foi muito boa também. Mas, assim, ó... A atmosfera de Hellblade 2, maluco! É incrível, velho. Incrível. Eles fizeram um trabalho fenomenal nisso, tá? Então é isso, galera. Eu, assim, eu não tenho muito o que eu falar de Hellblade 2 pra vocês. Foi uma experiência muito bacana. Uma experiência que merece premiações sonoras. Merece premiações sob atmosfera. Merece premiações no que diz respeito a explorar a Unreal Engine 5. Mas, assim, não é um jogo que, assim, ó... Impactou o público na grande massa, né? Pelo que eu conversei com alguns amigos, até criadores de conteúdos também. Eles disseram que achou o jogo muito legal. Mas que não é... Tipo assim, ó... Nossa! Não é aquilo tudo, né? A Microsoft, ela não é acostumada em investir muito em marketing no jogo. E... Assim... Eu acho que eles falharam demais no marketing, cara. Cara, cadê o marketing do jogo, cara? Cadê os trailers, cara? Às vezes a gente fala as coisas, os outros acham que a gente é sonista, cara. Cara, você pega lá Helldivers. Joguinho lá que tem propaganda tena. Você liga... Você liga que esse canal aberto tem propaganda do trem. Aí você vai jogar o negócio, o negócio entrega o que a propaganda promete. Hellblade é um jogo da hora. Por que que não fez propaganda do negócio, meu Deus do céu? O que que tá acontecendo? Faz propaganda do trem. Mostra mais pro público. Alcança novos públicos. Mostra. Cara, isso aí talvez... Um marketing bem feito da Microsoft ia aumentar as vendas do Hellblade sendo uma sacrifice. Pode ser que aumentou sim, mas não tanto quanto iria aumentar com o marketing pesado. Cara, eu não entendo, cara. Tem hora, cara. Eu não consigo entender. Não consigo entender. A Microsoft tem hora. Eu acho que assim... Resumindo. É um jogo que... Pra premissa que ele queria entregar, ele conseguiu. E conseguiu de forma muito bem feita, sim. Mas eu acho que ele não é um jogo que... Que assim, ó... Eu esperei muito de Hellblade. Falar a verdade pra vocês, hein. Ele veio e me impressionou. Mas não tanto quanto eu esperava. Eu acho que... Essa é a frase que eu queria deixar claro pra vocês. Hellblade 2, essa é a nossa saga. É um jogão. Mas ele não é um jogo que... Que assim, ó... Você que conhece o Sacrifice lá de trás... Às vezes for jogar ele e olhar tudo que a Microsoft prometeu... Talvez isso não te empolgue de tanta forma. É porque talvez eu sou muito emocionado também, né? Eu sou... Eu gosto muito de... Sabe? De... Do negocinho... Sabe? Deixar a gente arrepiar a espinha do trem mesmo, filho. Ficar um trem chique. Um trem bonito. Entendeu? Eu acho que Hellblade ele fez um trabalho excelente. Quero parabenizar demais a Ninja Theory por isso. Né? Acredito que foi um trabalho guardo. Muito... É... Muitos dias de trabalho, né? Não foi uma tarefa fácil. Mas eu acho que pra entrar no mercado gamer com grandes concorrentes... Né? Você pega... Cara, experiência... Olha... Eu vou te falar. Tem muitos jogos que eu tive experiências no PC, na RTX 4090 aqui. Que é absurdo, hein? Eu já vi... Eu já vi coisa assim que eu vou falar. Olha... Rapaz... Joguinho antigo. Esses dias a gente tava jogando World War Z. Joguinho antigo, cara. Com o gráfico... Nossa... Da hora pra caramba. A gente foi jogar... Eu trouxe aqui pra vocês também o... O Zombie Army 4 Dead War. A textura da roupa do personagem. Cara... Papo. Da hora. Muito bem feito. Bom, galera. Resumindo. É isso, tá? Hellblade 2 é igual eu falei pra vocês. Ele é um jogo da hora. Agora ele é um jogo legal assim, ó. Pra o que ele quis trazer no que diz respeito a... Tecnologia, né? Uso de Unreal Engine 5, né? Os visuais muito bonitos. Como eu falei pra vocês, é... A reação facial dos personagens é animal. É muito, muito bonito mesmo. E... Assim... Cara, eu tô tentando achar algum outro ponto, mas eu não consigo. Infelizmente. Tá? Os gráficos do jogo é animal. Tá? Eu fico... Assim, eu fico muito limitado em Duff de Beck. Limitado em Duff de Beck. Assim, ó. Vou falar o português claro, galera. Eu achei Hellblade 2 idêntico a 1. O que mudou foi os gráficos e o motor de... O DNA, né? O motor gráfico da coisa. O que mudou, né? Ele é idêntico, mas mudou o motor gráfico. É isso. É decepcionante, velho. Infelizmente. Se eu... Tá, espera. Mas que nota que você dá pro Hellblade 2? O que você me fala sobre ele? É bom o jogo ou não é? Galera, é bom se você pegar ele no Game Pass. Tá? Acessa o Game Pass lá. Joga o game. E é isso, né? É um jogo extremamente linear. Eu sei que o 1 é linear também. Mas, assim, ó. Pô, o 2 poderia ter explorado isso melhor também, cara. Né? Abriu um pouquinho ali pra tirar um pouco da linearidade. Dá mais... Sei lá. Talvez uma decisão pra Senna. Alguma escolha. Nada, cara. Não dá nada, cara. Eu pensei o seguinte. Mano, a Microsoft comprou... O 1 era legal. Linear. Algum... Assim, ó. Umas limitação no combate também. Umas coisinhas aqui, outras ali. Eu falei, pô, velho. Ninja Theory, né? Estúdio pequeno. Não tem muito investimento. Muito... Muita receita pra deixar o negócio bonito. Não, a Microsoft comprou um negócio agora. Pera aí que o negócio agora vai mudar, filho. O negócio vai ficar top. Os gráficos vão mudar. Meta Newman entrando na parada. Mecânica de jogabilidade. Mais possibilidades de combate. Agora o negócio vai. E não, cara. Cara, Microsoft eu não sei, cara. Eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Se eu pudesse dar uma nota pra Hellblade 2, galera, eu daria... Não sei, cara. Um 7. Acho que 7 é muito, cara. Eu daria um 7 pelo gráfico do jogo. Acho que, assim, ó. O gráfico do jogo eu daria um 8. Trilha sonora eu daria um 7. Que eu acho que ela foi mais intensa no 1. Eu senti a intensidade maior dela no 1. Mas eu daria um 7, que ela é muito boa. A ambientação do jogo eu daria um 8. Que a ambientação é bem da hora. Apesar de ser pelada. Né? A gente... Eu acho que o 1 a gente teve ambientações mais ali... Variadas, né? Com mais vida, né? Coisa... Mais floresta, mais coisas assim. Que aqui é muito pouco. Não sei, cara. É difícil. É bem difícil. Eu sei que é difícil, mas eu daria um 7. Hellblade 2 eu daria um 7. Mas eu quero saber a opinião de vocês também, cara. Enfim, eu tô... Feliz que o jogo lançou, mas tô decepcionado. Porque mais uma vez... Mais uma vez a Microsoft... Sei lá, velho. Parece que faz a gente bobo. É isso que eu sinto. Infelizmente. Falaram, falaram e... Assim... Entregaram a mesma coisa. Mas com o gráfico melhorado. Tá? Mesma coisa. Se você pegar o Hellblade 1. Jogar ele. Zerar e depois ir pro 2. Você vai sentir que... É tipo assim... É assustador. Você vai sentir que é como se fosse o... É como se fosse o primeiro jogo com mod ultra realista. Tá ligado? Com mod ultra realista. Pra ficar um negócio brutal. Entendeu? E com o Unreal Engine 5, né? Porque os mods tem mod que... Olha, vou te falar. Capricha, hein? Porque é muito parecido, velho. É muito parecido. A experiência. Se você quer apresentar uma coisa next-gen. Se você quer apresentar uma coisa blockbuster, né? Talvez... Talvez... Talvez você queira impressionar o público de uma forma... É... Fullzona. Tá ligado? Vamos falar assim, né? Eu acho que... Que assim... Hellblade deveu em muitas coisas. Que ele não... Ele... Ó... É o que eu queria falar. Pronto. Ele ficou devendo em coisas que ele não deveria ter falhado. Ele não deveria. Tá? Que é o que? Ele tinha que ter trazido inovação na jogabilidade. Ele tinha que ter trazido, pô. A gente vai ficar com aquele combate repetitivo do Sacrifice. Agora vindo no 2 de novo. Não. Ele deveria ter dado liberdade de config pro usuário. Liberdade de configuração. Que é tirar essas bordas pretas. Talvez... É... Melhorar a acessibilidade... É... No que diz respeito a HUD. Alguma coisa do tipo. A gente não tem informação nenhuma. Eu gosto disso e tal. Mas é... Quem não gosta? E quem queria ter informação na tela? Sobre alguma coisa? Não tem. Eu acho que assim... Ele... Cara, ele deveria ter dublagem, cara. Em português brasileiro. Ele deveria ter deixado a cena mais versátil na jogabilidade. Né? Ai, mas ele... Ai, a ideia é usar lente de não sei o que pra passar uma experiência cinematográfica. Não, cara. Não. Não. A gente quer jogar um jogo. A gente não quer jogar um filme. Tá ligado? Tudo bem que possa ter muitas coisas relacionadas a cutscene e tal. E falando nisso, galera. O jogo tem 6 horas de duração. O que não tem de cutscene nesse jogo não tá escrito. Tá? Não tá escrito. Nada contra cutscene. Não tem problema. Desde que a história seja boa. Né? As coisas sejam boas. E que a história desse jogo é boa. Apesar de assim... Não ver nada demais comparado ao primeiro jogo. Não foi uma coisa que impactou profundamente. Numa história... Nossa, a história de Hellblade 2 é da hora, hein? Não tem. Entendeu? Eu acho que assim... A Ninja Theory trouxe um jogo pra vocês. Ó. Tá aqui um jogo next gen pro Xbox Series X. No que diz respeito a desempenho e coisas técnicas. É isso. Tá? O que eu achei de Hellblade 2 é isso. Eu espero ver sua opinião aqui embaixo também. Você vai discordar de mim. Isso faz parte. Tá? Tranquilo. Não tem problema. Eu sei que talvez você achou o jogo incrível também. É igual eu falei pra vocês. Talvez o melhor jogo que você já jogou na sua vida seja Hellblade 2. Normal. Tranquilo. Mas a minha opinião é de que o jogo assim, ó. Para o que ele quis entregar... Ele... Ele entregou, né? No DNA Hellblade da coisa. Mas eu acho que faltou muita coisa. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a minha experiência com Hellblade 2, tá? E como eu falei pra vocês, né? A ideia aqui não tem spoiler. Mas assim, spoiler nesse jogo. Spoiler do quê? Porque assim, ó. Não vai falar de spoiler. Spoiler do quê? De jogabilidade? Não tem spoiler. Não tem como o cara dar spoiler nesse jogo, fi? Que spoiler que vai dar? Não tem como dar spoiler. Enfim. Tamo junto. Grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou. Falou. Pa. Lou.